Olá galerinha, olá meus Wabes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo a gente vai jogar o Iceman 3D Como vocês podem ver aí, então vamos começar Vamos lá Então o que que é, o que a gente tem que fazer, a gente tem que congelar aqui os inimigos, eles vêm em cima da gente aí pra Pra nos prejudicar, vamos dizer assim, pra bater na gente, a gente tem que congelá-los depois, eliminá-los com fogo Pronto, uma missão aí já passamos Vamos continuando então Nossa, foi fácil hein Vamos lá, de novo Congelando Beleza Mais um Acho que tem que Eita, não vai lá pô Ah tá Tem que ir pela sequência, a gente não pode escolher Continuando, vamos para o próximo Interessante que a gente pode até congelar a bola do canhão lá E vamos para o próximo Beleza Beleza Uh, agora aqui o negócio é Vamos congelar a bola Pra gente não ter problema Aê Próximo Ah, tem uns inimigos diferentes agora ali Pera Mais alguns Uma bola aqui Bom, agora é um boss e um capanga Será que vai dar tempo? Deu tempo Continuando Estamos em frente a um banco Ok Tudo certo Ok Vamos para a próxima agora Pelo jeito tá um pouquinho mais difícil Vamos lá Pronto Pronto É, tá meio lento esses inimigos aqui em Vamos Vamos Congelar os primeiros Vamos 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 Obrigado. Já era um, já era outro, já era outro. Ah, tem mais aí agora, hein? Agora, boss. Esse vai dar para os peitos, hein? Em cima da hora. Opa, será que vamos pegar o ouro agora? Será que vamos pegar o ouro? Tem mais, tem mais. Ah, rapaz. Acho que a gente se atrasou um pouquinho, vamos lá de novo. Então vamos mudar a estratégia, vamos nesse aqui. Aquele que é mais demoradão. E pessoal, então é isso aí. Vamos ficando por esse vídeo por aqui. A gente vai ficando por aqui, então. Até mais e até o próximo vídeo.